E olha, mesmo com o período de chuva, nós estamos no verão e o tempo segue abafado. Em Belo Horizonte, a Prefeitura está construindo um refúgio climático. Você sabe o que é isso? Um espaço para as pessoas se refrescarem em períodos de muito calor. Veja na reportagem de Suzana Vieira. Olha só. O primeiro refúgio climático deve ser inaugurado daqui a 90 dias e vai funcionar na Rua Carijós, entre a Avenida Paraná e Rua Curitiba. O objetivo é que os pedestres possam se abrigar na estrutura para fugir do sol e calor. Ah, ótimo. Eu mesmo sentava ali antigamente, agora aconteceu mais. Bom demais, muito bom. Boa, boa ideia. Precisa mesmo, principalmente banheiros. Segundo o secretário municipal de meio ambiente, o projeto é pioneiro no Brasil, mas já funciona em outros países. Nosso corpo técnico, mundo afora, buscando alternativas, que é o que chegamos aqui hoje como ordem de serviço. Criando um ambiente onde o cidadão, o transeunte, terá um espaço com um grau a um grau e meio a menos do que a rua comum. Aqui neste espaço será plantada uma árvore e ao redor serão instalados vários bancos de concretos para que as pessoas possam descansar. Serão instalados também climatizadores e bebedouros, para que todos possam se refrescar. Ah, e os pets também terão bebedouros disponíveis. O objetivo é que sejam instalados vários refúgios em pontos diferentes da capital. E para evitar atos de vandalismo e depredação, os bancos instalados serão feitos de concreto e pesam mais de 4 toneladas. A obra será construída de forma sustentável e não vai gerar resíduos de construção. Então isso aqui vai ser um lugar de acolhimento e também de combate às altas temperaturas.